Terraria HitKill Terraria HitKill Terraria HitKill Mas chega de papo e vamos nos organizar Pra ficar igual a série HitKill Eu tive que aumentar também o dano Do Jackson né, pra que qualquer coisa que ele Cause, qualquer dano que ele cause Seja HitKill, só que veja só Como está o DPS dessa Zenit Bugada aqui, o que está acontecendo Eventualmente o DPS fica negativo velho Eu quero explodir o Terraria hoje Hoje eu vou acabar com tudo, mentira, hoje não era pra ser exageros Foi apenas um pequeno teste de DPS negativo Aqui ó, o DPS está tão alto Que rodou todo o alfabeto Numérico, a gente foi até o infinito e voltou E aí ficou Negativo, uma pena Menos 374 milhões 500 mil 799 Danos por segundo Não faz nenhum sentido Mas é incrível! E eu vou começar com esse desafio Enviado pelo Vitor Nascimento Desafio, usar os canhões estáticos Como arma em eventos e bosses Canhão de bola de neve De coelho E o vendido pelo pirata Pois é Então eu vou escolher uma dessas armas aí pra usar Eu nem sei se ela vai causar HitKill Mas vamos começar com esse daqui Com esse desafio um pouquinho complexo né Porque eu tenho que me preparar E eu já vou começar esse vídeo avisando o seguinte galera Hoje vai ter live hein Hoje, às 4 horas da tarde Vai ter live de Terraria Clicker Pra ver se a gente finaliza aquela série Vou falar mais um pouco disso no final Deste vídeo Eu vou usar o canhão de neve né Que é o mais simples deles Mas ele tem uma velocidade bacana Eu acho que vai ser mais vantajoso E isso se realmente ele causar HitKill né Deixa eu ver se o modo Gold não tá ligado aqui mano É o modo Gold Vamos desligar Ai que dor Isso me dói e me machuca Eu tenho que mexer nos acessórios também Tá, pra esse aqui eu não vou usar nenhum acessório pra ajudar não Eu vou colocando coisas que me deixam imune Conforme a dificuldade for surgindo Então os acessórios são praticamente inúteis que estão aqui Ninja Gear, Ninja Gear pode me salvar Mas eu vou deixar ele aí Bora então pro primeiro teste Vou começar com a Slime King Mata Ihhh, ferrou 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 hein menino Não Não era pra vocagola aí também não Ah, agora me quebrei hein Agora me quebrei Falou pra vocês, até amanhã Ih galera, não é HitKill o bagulho não mano O bagulho não virou HitKill não mano Tô meme Não vai rolar então né Eu pensei que ia ser HitKill o bagulho A gente ia poder testar com várias coisas e tals Não vai ser assim não Não vai ser assim não Ah, que pena que essa arma não ficou HitKill cara Estou chateado Poderia ter ficado né Não Ah, é o Né O que esperar né O que esperar de uma situação dessas Tá, não vou desistir tão fácil assim desse sonho Vai Vamos ver se eu consigo levar pelo menos o Slime King Mesmo que eu não esteja no HitKill mode Da onde que ele vai vir? Aonde que ele vai aparecer? Ó o mistério O bicho tá no além cara Cadê? Cadê o bicho mano? Onde que ele tá? Vou gastando meu gelinho aqui Ah, apareceu Vamos lá Vou tentar utilizar as armas aqui de forma minimamente estratégica Não tá legal Só na volta vai funcionar né Pega ele, pega ele Agora sim Altos hits dessa Slime Não, não aparece em cima assim não meu Isso é muito preocupante pra mim Você não sabia disso? Sabia disso? Sabia dessas coisas, menino Ele subiu aqui, ele subiu aqui Aí ó Essa arma até que é forte contra ele né Até que meio que funciona mais ou menos É que esse boss é muito tranquilo né Voando ele fica sem graça E eu não me importo com isso não Tá bom, é desse jeito mesmo que eu quero Eu não posso levar nenhum Hit Se não é morte certa Nenhuma dessas Slimes podem me acertar O boss tá fazendo um fluxo errado o boss Vai pra aí, vai acabar, vai acabar Não, não acabou ainda não Ainda estamos no desespero Estamos no desespero ainda Opa, olha ele chegou aí ó O bicho tá brabo O bicho tá nervoso Ai caraca Decida onde você vai aparecer menino Tá complicado a situação Eu não posso me expor demais né Ai, ai Oh rapaz, tá acabando já Você quer fazer uma dessa bicho Vai mandar uma presepada dessa mesmo Pare já Olha os bichos tacando espinho mano Aí, matou, 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 matou Matou rapaz Ah, não vou matar Slime assim né A Slime a gente pode Só soprar a vida delas Com essa linda arma Mas já que o Golem apareceu de enxerido da outra vez Bora lá né Ih, caraca Acabei de ser salvo, obrigado Muito obrigado Acho que o Golem dá pra levar pra casa Pelo menos na primeira forma né Segunda forma já é outra conversa Se bem que quase não tá indo a vida dele Por que será? Porque tá causando, sei lá, 1 de dano? Até que tá causando 27 de dano É alguma coisa né É alguma coisa Era pra ser hit kill né Mas não tá sendo Porque a ideia de hit kill não é só do nosso personagem Era pra ser nosso personagem e dos inimigos também Essa arma não funciona Essa arma não funciona adequadamente Como deveria dentro deste processo quântico ilimitado Ai Essa foi por pouco hein Sai fora Sai fora Ai Foi quase de novo Apenas várias finas e nada mais Cara, mas essa batalha vai ser tortuosa né Ela tortura isso aqui meu Porque não vai A vida dele não vai velho A vida dele não vai mano Não vai, não adianta Ah meu Deus Ah meu Deus do céu Ninja Gear me segurou de novo Mas não tem Essa aqui é uma batalha sem sentido Não vai levar a lugar algum Ai, 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 ai Tava demorando né Já me livrei de muitas Meu Ai, o que eu fiz Ah Foi, 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 foi Foi sem querer hein Smart cursor me trollando hardmente Bora tentar usar outro tipo de canhão vai Tem aqui alguns canhões de coelhinhos né É meio perigoso usar eles Mas né Vamos ver o que acontece Vamos ver, vamos ver Ô, meu amigo, espera aí, meu pai Ô, rapaz Espera lá, meu camarada, não é assim também não Você é muito vilante, sabia? Para já com isso, Gordon Tentar de novo Uhul Uhul Deixa ele sair daí primeiro Eu posso usar esse coelhinho aqui, mas tem que... Mano, é difícil de usar esse, viu? Porque esse tem que ser com botão esquerdo Não com direito E aí o bagulho tem que ser preciso, mano, senão dá ruim Ó o coelho! Eita! 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 E aí, hit kill, hein? Finalmente, hit kill nesse negócio Agora eu tenho que fugir desse treco aí, que se tu levar um tiro eu morro Uhul! Não vai me matar, não Eu que vou matar vocês Vai lá, coelhinho! Não, esse coelhinho não, esse aqui, ó Vai! Pega! Pegou! Boa! É difícil! É preciso! É simpático! É carismático! Mas se for no jeito, até que vai Que tal algo um pouco mais... Veloz? Ah, meu Deus do céu Ela explodiu no coelhinho que tava ali a pampa Mano, como que eu vou acertar o coelhinho aqui, bicho? Mano, fica calma aí, viu? Fica calma aí, ó Putz, caraca Esse aqui tá com o coelhinho pra cima Vai! Cospe! Não, aí não vai acertar Não! Meu Deus, foi quase! Vou descendo, vou descendo, vou descendo Pega ela aqui, ó Pega ela aqui, ó Vai daqui, ó Vai daqui, ó Não pegou! Pegou outro coelho, mas não pegou ela Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui, abelhinho A baleia! Não! Era... Não, 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 não Pega, pega, pega! Pegou! Boa! Mega pânico desnecessário, mas... É realista, meu Próximo desafio vai ser do Augusto Oli Matar o Moon Lord com uma quantidade pequena de munições e flechas Tipo umas 10 Então, vamos lá Vamos pegar um revólver, 10 tirinhos de meteoro E vamos ver se a gente pega o Moon Lord de jeito Pistola antiga Ótimo Alta tecnologia Não pode ser base clorofite, que aí é roubado, né, mano? Vamos usar munição de meteoro aqui, ó Aqui tem coragem, rapaz Nossa, a bala é lenta, mano Mano, como que pode um tiro ser tão lento, cara? Nossa, velho Dá tipo pra correr na velocidade do tiro Dependendo da montaria que eu tiver, tá ligado? Meu Deus Eu acho que não deveria ter aceitado isso, não Como eu spawnava bicho mesmo? NPC assim? Já ia? Não, não lembro como que era NPC 1 e 1 Tô com o jogo pausado, né? Ah, mas deu certo as slimes aí embaixo Tá dando certo, sim Ai, ai Ah, peraí Eu falei que era 10 munições, né? Bom, é só contar os tiros, né? É só eu contar os tiros Não precisa deixar só com 10 munições Se eu não matar em 10 tiros Já era Provavelmente eu vou morrer muito antes do décimo tiro Mas beleza Então é Barra NPC 398 1 Ihih Eu errei o primeiro tiro Segundo tiro Foi Vamos lá Peraí, sai daqui, olho Puts, vai ser difícil demais Vou pegar um negócio mais ágil aqui pra movimentação, né? Tô usando a estrela Vai me ajudar um pouquinho nesse processo quântico ilimitado Vamos lá Bosta invocado Sai do ESC Lá vamos nós Abre a mãozinha aí Já foi, já foi Uma já foi Pega a testa aí, mano Abre a testona aí, mano Pega a outra mão Pega a outra mão Pega a outra mão Ai, caraca Eu não tô nem contando as balas Já foram Vai, mais 5 Vamos fazer de quanto que foi 5 6 7 8 9 Ai, meu Deus Errei Ah, errei o último tiro Errei o último tiro Não valeu, hein Vamos de novo Vamos lá 1 Não, errei já O primeiro, droga 2 Errei 3 Acertei 4 Acertei Caraca, caraca, caraca Não Isso daqui tá parecendo aqueles desafios que tem no Doom Doom 2016 Eu tô gravando pros padrinhos, né? Tem uns desafios que são nessa pegada, mais ou menos Emocionante Vamos lá 1 Foi 2 Não sei se eu acertei, acho que não 3 Acertou Corre, corre, corre Pega a distância, pega a distância Pega a distância Pega a distância Cadê ele, cadê ele? Cadê ele, cadê, cadê? 4 Foi, foi Só mais um, mano 5 6 7 Ai O tiro é muito lento, mano Não dá nem pra enxergar, né? Tá sendo só no sentimento, né? Vamos lá Ixi, cadê ele? Ah, tá escondido, droga Oh, Chips 1 Pegou Ai 2 Pegou 3 Pegou 4 5 Foi Yes 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 Desafio vencido, rapaz Emocionante Bora pro próximo Que é do Miguel Victor Desafio Derrotar o trio mecânico com a espada curta de cobre O que vocês me pediram de desafio com a espada curta de cobre Não foi brincadeira, né? Espada curta de cobre A varinha de faísca E eu acho que o cajado de terra Foram os mais citados Por algum motivo, né? Qual será? Estou eu aqui com a espadinha curta de cobre Que alegria, viu? Que alegria Ih, vamos chamar todos os bosses mecânicos agora, né? 1 2 3 Caraca, isso não vai dar certo esse rolê não, viu, bicho? Vamos descendo, vamos descendo Pega o primeiro, pega o primeiro Oh! Chips Me fez barulho de ferro Será que não matou? 1 2 3 Lá vamos nós Pega você primeiro Pegou, pegou, pegou Foi, a mão de outro Vai, 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 vai Pega, pegou, pegou Peraí, 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 peraí Cadê os danados? Cadê os danados? Cadê os danados? Chega, chega aí, seus boys Pega, pega esse aqui Não pegou, não pegou Vem caveirão rodando Vem caveirão rodando Toma! Foi! Foi, boy! Foi muito mais fácil do que eu esperava, inclusive Por quê? Porque eu estou utilizando aqui o ataque automático, né? Agora, se eu não usar o ataque automático Eu tenho que clicar que nem um louco Tá bom, eu fiz a série de Terraria Clicker, né? Se você não viu a série, dá uma olhada É uma classe que se baseia em ponteiros pra atacar E você tem que clicar bastante Pelo menos metade da série foi clicando bastante Depois as coisas facilitaram um pouco Mas eu sei clicar Vou fazer o desafio de novo Só que dessa vez Sem o out swing, né? Sem o balançar automático Vamos lá Pega, pega, pegou Pegou, o ninja gear salvou Mas tudo bem Eu mereço também, né, velho? Pega esse aqui Pega, pegou, pegou, beleza? Pega, o esqueletrão passou direto Com o ninja gear salvando de novo Pega, pegou Ah! Faltou só um, né, mano? Faltou só um Mas beleza Invoca um Invoca dois Invoca três Seja feliz, amém! Ah, não gostei Não gostei Invoca um Invoca dois Invoca três Pega, pega, pegou um Pegou Ai, ai, ai Invoca um Invoca dois Invoca três Pega, pega, pega Pegou um Pegou um, beleza Vamos pro outro Vamos pro próximo Pega Pega a minhoca Pega a minhoca Bicho, velho Eu já ganhei esse desafio Com o out swing, né? Mas tudo bem Eu tô insistindo mais um pouco Invoca um Invoca dois Invoca... No terceiro Vai, ó, a invocação Pega, já pega esse cara aí Já pega esse cara aí Pega, não pegou Pegou, pegou Pegou os dois olhos Beleza Boa chance Boa chance agora, camarada Boa chance, camarada Cadê o caveirão? Vem rodando, caveirão Vem, ó, o laser veio antes Invoca um Invoca dois Invoca três Pegar aqui a distância Já acaba com esse vacilão Que não pegou Não mordiscou Não mordiscou Puts, fui agarrado Pela garra Garrenta Do garrente Invoca um Invoca dois Invoca três Lá, vamos lá Aí, beleza Minhocona se foi Puts, mano Os caras têm um Ah, pá Vá, rapaz Invoca um Invoca dois Invoca três Invoca um Invoca dois Invoca três Mas morri no quê? Eu nem sei o que me pegou Chama amaldiçoada Esses olhos estão Ferrando com tudo, velho Estão ferrando com tudo Invoca um Invoca dois Invoca três Eu vou ficar estressado Começando, viu? Peguei um Peguei Me ferrei Eu matei ele Mas como que pode, né? Como que pode? Não pode, cara Como que eu morri Pra minhoca, cara? Teve um erro de frames aqui Ou eu matava ela Ou eu morria Não dava pros dois Invoca um Invoca dois Invoca três Olho maldito Olho maldito Olho maldito Ah, feijão Se acabar os spawns Eu paro Ah, velho Pelo amor de Deus Isso aqui tá uma... Eu nem vou falar mais nada Vamos, vamos, vamos Invoca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Invoca um Invoca dois Invoca três Olho... Ah, cadê a chama Que me acertou? Eu fui Eu esbarrei nele? Invoca um Invoca dois Invoca três Foi Você é um boi Boa Foram os dois olhos Minhoquinha tá vindo na maldade Boa Deu certo Falta só Falta só o esqueletron, velho Não Tava quase Tô bem Silêncio Ai, que dói Dói demais Invoca um Invoca dois Invoca três Vamos lá Tô com a espadinha aqui, ó Ah Da onde que veio? Fui salvo pelo Ninja Gear Não tô nem aí Tô nem aí, Jaci Uhul Pega, senhor Boa Pega Pegou Deu certo Vai Eu fui salvo pelo Ninja Gear Vai, vai Fazer no jogo, cara Tá no jogo Não tá no jogo Tá no jogo Pausar Eu vou de novo Vai Eu tô confiante agora Agora vai dar bom Eu tô mais confiante do que nunca Super confiante mesmo Vai dar tudo certo agora Boa cabeção Boa cabeção Cabeção de ferro se foi, bichão Não tô nem enxergando os olhos Laser pra caramba Putz, os fobos Os fobos Tem que matar os fobos Sobe com tudo Deu certo Meu Deus do céu Senhor What's the way Ah, não Eu não quero mais Sempre essa chama verde, velho Não, dane-se Não quero mais Eu ganhei Eu ganhei Eu já ganhei Eu já ganhei O Ninja Gear tá no jogo É pausar Ah, velho Pelo amor, né, mano Sempre esse fogo verde, velho Eu vou mais uma Só porque ficou um número amaldiçoado Ali em cima De número dos paus Vai Pra não acabar na maldição Eu prefiro morrer mais uma Do que deixar o número amaldiçoado Foi Ai, caraca Ai, caraca Foi E não foi Foi Ele já tinha morrido Como laser, mano Putz É cada bagulho Chega de chorar Não aguento mais Vamos lá Gustavo Henrique Mandou o seguinte desafio Usa varinha de terra Ou faísca Para matar o Moon Lord Varinha de faísca, né, brother Não tô maluco ainda Vamos ver se dá Porque esse negocinho de fogo É tão chumbringas Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, cara Nossa Mas isso é podre Lá vou eu, né Vamos lá Chega aí, Moon Lord Olha o foguinho Putz, grilo Matei, mas morri Esse Moon Lord Vai ser triste De pegar, viu Foi, foi uma parte Ups Ups, ups, ups Vou jogando faísquinha Que vai que pega, né Abre a mão aí, rapaz Abre a mão Foi, 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 foi Olho da testa Olho da testa Aí, foi, foi Só o coração agora Confia no coração Confia no coração Foi Yes, yes, yes Só na faíscada, menino É tão bom É tão bom quando a vitória não vem Com tanta dificuldade Vem com mais tranquilidade, né É relaxante Estimulante Tranquilante Vou pegar mais um desafio aqui Do pudim bacana Ah, derrotar o linguição de aço O Destroyer Na base da vara de pescar De, de carne? Que específico Que estranho, né Achei muito específico Eu não sei Vamos lá Vara de pesca Vara de pescar de carne Isso Perfeito Era isso aqui Mais A batalha contra o Destroyer Vamos lá, né Vamos lá Eu tô totalmente escolhido aleatoriamente Faz um teste aqui, né Confia Vai, vara A minha vara é patente Toma, rapaz É uma questão de precisão Mas agora É hora De resolver Uma pendenga Uma pendenga Que ficou Na nossa série De Terraria Hitkill Que é matar A Imperatriz de Luz Na base da vara de pesca Vamos pescar Aquela fada multicolorida Unidunité Quem vai morrer Vai ser você Deixa de dia Pra ficar mais emocionante É Hitkill De todo jeito, né Mas, é Eu fiquei devendo isso aí, né Mano Tinha que matar a Imperatriz A gente não matava Não sei o que, não sei o que lá Agora vai Essa joz Eu acho 636 Então Barra NPC 636 Imperatriz De Luz De dia Contra a vara de pesca É o momento da minha vingança Sempre soei com esse momento Errei, errei Ela não chega muito Ah, moleque Deu certo O jogo lagou Eu laguei Mas a vitória veio Logo de primeira É só uma questão de timing É só uma questão de na hora certa Vral Tascale a vara de pesca Rapaz Tá aí a vitória Tá aí o final Então de nossa série Galera Finalmente eu concluí O que eu queria no passado Agora que eu tô mais Aquecido os dedinhos Né, mano Coração já tá calibrado A adrenalina tá lá em cima Foi fácil, cara Porque eu já aqueci aqui Com os desafios que a galera passou Quero agradecer demais A presença de todo mundo Durante essa série Eu sei que eu demorei Pra trazer o resultado Mas eu não queria Colocar muito conteúdo Atravessando a série Terraria Clicker E como a Terraria Clicker Basicamente tá acabando Né, ou já acabou Né, falta só um item Pra gente conseguir Então abriu essa janela Logo, logo A gente tem mod novo Já escolhi o mod Que nós vamos jogar E vamos ser também Uma live Hoje, quinta-feira mesmo Live de Terraria Clicker Pra ver se a gente consegue Esse último clicker aí Beleza? Vou começar a live Às 4 horas Que nem é de domingo, né Só que ela vai ser mais curta Eu espero que seja mais curta Né, umas 2 horinhas de live só E vamos vendo, né Vamos ver os conteúdos Que vou trazer pra vocês Aí que eu não sei ainda Eu acho que eu vou modificar Um pouco o formato Vamos ver, tá Eu não decidi ainda Eu vou decidir isso Eu sei qual vai ser o mod Só não sei em que formato Eu vou trazer Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo, galera Espero que vocês tenham curtido A série de Terraria Hitkill De forma abrangente Obrigado por terem mandado Sugestões Se você não acompanhou Essa série E tá curioso Pra saber como que foi E foi bastante caótica E engraçada O link da playlist Sempre fica aí No finalzinho do vídeo, né Vou deixar também O link pra playlist De Terraria X Aparecendo no finalzinho Do vídeo agora Pra vocês se divertirem Com experiências malucas Também que eu faço Dentro do Terraria É isso aí, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu, galera Toma Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha